O negacionismo da pandemia de Covid-19 está de volta. Em uma semana em que o meio político enquadrou o presidente Jair Bolsonaro, ele baixou o tom anti-institucional e voltou a atacar vacinas, distorcer dados e defender tratamentos sabidamente ineficazes contra a doença. O presidente fez tudo isso ao viajar aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. O presidente Jair Bolsonaro repetiu isso em sua live semanal nas redes sociais e em uma entrevista para a revista Veja, publicada na sexta-feira. Em Nova Iorque, Bolsonaro desafiou as normas locais que restringem a circulação de quem não se vacinou e polemizou sobre o tema, até mesmo ao manter uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. A pregação negacionista do presidente ganhou um aspecto de tiro no pé quando o próprio presidente Bolsonaro teve que entrar em quarentena, depois do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testar positivo e ser obrigado a permanecer em Nova Iorque. Logo depois, se soube que também estavam com Covid o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, e dois ministros que não estavam na comitiva, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E por que motivo Bolsonaro voltou a este tema? O negacionismo é uma saída para agradar seus apoiadores mais extremistas, em um momento em que Bolsonaro está sendo obrigado a moderar o tom de enfrentamento político. Bolsonaro agora aceita o voto impresso, não compra briga com ministros do Supremo e aguarda que o Legislativo encontre uma saída que permita ao governo manter o teto de gastos, criar um substituto para o programa Bolsa Família e não mexer nas gordas emendas parlamentares, que estão garantindo a fidelidade da base e a manutenção do tema do seu impeachment na geladeira. Com o obscurantismo na saúde, Bolsonaro contorna o fato de ter frustrado seus seguidores mais radicais ao recuar no discurso de ruptura.